Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Baladrazo do Clube Português e hoje eu vou falar sobre a diferença entre inapto e inepto. Inapto, com A, é alguém que não está apto, então você pode falar João não passou no teste, por isso estava inapto a dirigir. Já inepto é o sinônimo de abobado, de idiota, de bobo, então você pode falar, há alguns políticos que têm uma atuação totalmente inepta no Congresso. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostaram clica aqui no joinha, se inscreva no canal, é muito importante vocês estarem no canal porque aí vocês ajudam a dar visibilidade ao trabalho que a gente faz aqui. Ah, e não se esqueça de clicar aqui no sininho porque aí você recebe o aviso dos próximos vídeos. É isso, um grande abraço e até a próxima.